E você gosta de novinho? Porque eu vi alguns comentários dos seus filmes, os caras falam muito assim, nossa, que coroa, que coroa gostosa. Pra falar bem a verdade, os meus maiores fãs são os novinhos. Sim, sim. O que eu te falei, quem é mais novo gosta de uma MILF? Tentara, tentara. Eles é o que mais me procuram, mais que mandam mensagem. Qual a média de idade? Uns 20 anos, 25? 23, 25. Nessa média. Mas você tem tesão neles? Olha... Ou você prefere um homem mais maduro? Eu gosto de todos. De todos. Que ver. É isso. Quem come de tudo não passa fome, minha gente. Essa é a verdade. Tá sempre mastigando. Justin Bieber é o Niemeyer. É. E você gosta dos homens brutos, que barba, pelo, ou você gosta mais dos Justin Bieber? Você gosta de bombadão? Quase da academia ou não? Não, não. Não? Não. Eu gosto de todo tipo de homem. Já namorei um homem bem gordo, que eu tenho uma falada. O que você tá falando com ele? Eu falo, meu, ele é um príncipe. Me trata como uma rainha. Me come certinho. É o príncipe. O Shrug. Porra. É, isso eu não tenho... Eu não gosto de pelo. Não gosto de homem muito peludão, assim. É, o sonho acabou. O sonho acabou rápido. Foi mal o Chewbacca. A gente tira, a gente tira. É, nossa, eu queria ver essa cena de você depilando o Didi. Jesus, você vai depilar? Dói demais. Não, passa a gilete. Ah, tem um negócio da Avon lá, que é um produto que você passa. É o Viti. Deixa cinco minutos. É, eu tenho em casa. Eu trago você. E aí, você gosta dos homens mais limpinhos? Ou se ele tá com o cheiro de que trabalhou o dia inteiro de macho, assim, você gosta também? Se for o meu macho, qualquer jeito. Qualquer jeito. Mas você gosta de homem, assim, homem. Que legal. Mulher nunca te atraiu, assim? Nunca despertou? Já tive tesão por uma moça uma vez, que eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô bem. Tô mudando de lado. Falei, meu Deus, eu tenho tesão por mulher. Mas a moça era muito bonita. A gente tava num swing, e ela tava fazendo o strip dela. Meu, mas era muito gata. A hora que ela tirou tudo, que eu olhei, falei, caralho, até eu queria comer agora. Caramba. Qual que era o estilo dela, assim? Ela era mais gostosona, ou era mais magrinha? Ela tinha o meu corpo, na verdade. Tá. Era bem bonita, assim, de corpo. Fitness. Fitness e morena. Ela não era morena de pele, mas tinha o cabelo bem preto, assim. Sim. Bem bronzeada. Você chegou a conversar com ela depois? Falei, vou tirar isso da minha cabeça. Ah, você se reprimiu. Falei, não, ela não tem pau. Mas vocês querem ver a pergunta boa agora? Venha. Você se masturbou pensando nela depois? Não. Ah, é? Não. Então não foi tanto tesão, assim. Tá, não pintou essa vontade depois. Não, olha, eu tive tesão. Até a minha amiga que tava do meu lado. Falei, caralho, eu tô com tesão na mulher. E tá acontecendo comigo. Ela falou, mas não é que eu também estou? Ah, então era geral. Eu falei, então, a mulher aí tá com alguma coisa errada. Tá com tudo, ó. Caramba, e você nunca mais a viu, assim, né? Não, não. Tá, deixa-se, vai lá, né? Melhor, melhor, né? Vai que... Vai que eu gosto muito de lado, aí ferrou, né? Ah, ou joga nos dois, né? Vai de lá, vem de cá. Chuta com a esquerda, com a direita. Travesti? Não? Não. Demais pra você. Porque travesti tem os dois lados ali. É o bom dos dois mundos, né? Que falam. Você quer? Não é o meu caso. Você é homem. Deixar mais pro Ronaldo, né? É. Molejão, né? Um grande molejão.